Mais uma da nossa autoria se ama, hein? O Guilherme da Cruz, ou o Guilherme, o embaixador da pisadinha Minha vida tá mudada, não ando mais a pé Comprei um carro velho, tô cheio de mulher Minha vida tá mudada, não ando mais a pé Comprei um carro velho, tô cheio de mulher Não é dó de rã nem camaro amarelo As gatinhas dó de mole no meu carro velho Não é dó de rã nem camaro amarelo As gatinhas dó de mole no meu carro velho O periguete tá me dando Molim, 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 molim O Daniela tá me dando Molim, 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 molim A Vanessa tá me dando Molim, 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 molim O periguete tá me dando Molim, 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 molim Comprei um carro velho, tô cheio de mulher Não é dó de rama e camar o amarelo A zia tinha dó de mole no meu carro velho Não é dó de rama e camar o amarelo A zia tinha dó de mole no meu carro velho Pergueta me dá parei Mole, 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 mole Daniella tá me dando Molim, 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 molim A Vanessa tá me dando Molim, 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 molim O periguete tá me dando Molim, 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 molim Daniella tá me dando Molim, 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 molim A Vanessa tá me dando Molim, 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 molim Periguete tá me dando Molim, 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 molim Daniela tá me dando Molim, 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 molim A Vanessa tá me dando Molim, 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 molim Periguete tá me dando Molim, 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 molim É um negócio que vai dar o close Oi pessoal, meu nome é o Lazy O que? O que? O que? Protagonista da novela mexicana As câmeras é assim, gente O povo vai todo... Marcelo, você vai me dar no alvorachado? Tá Encosta a outra Encosta a outra Essa é uma desgraça de sangue Difícil de fazer, viu, gente? Ah, uau Beleza Olá Olá Perna, que matura Fecha as pernas Fecha as pernas I'm feeling sexy A comaraca A comaraca Tchau, tchau.